Oi galera, tudo bom? Hoje é um vídeo muito, 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 muito especial, gente. É um vídeo para comemorar os primeiros mil inscritos do meu canal. Sim, galera, em menos de dois meses de canal eu já consegui mil inscrições. Eu estou muito, muito, muito feliz, muito agradecida a todos vocês que se inscrevem. E cada pessoinha que eu vou lá e vejo que se inscreveu, eu fico muito feliz, muito agradecida. Gente, esse canal é feito para vocês, com todo amor, com todo carinho. Eu me dedico muito para fazer isso para vocês, para contar um pouquinho da minha vida, contar um pouquinho das coisas que eu gosto, dividir com vocês um pouquinho das minhas experiências, um pouquinho das coisas de cosméticos, maquiagens, que eu gosto. Então, eu decidi fazer esse vídeo em homenagem aos primeiros mil inscritos do meu canal, que se Deus quiser, vão ser os primeiros de muitos. O que eu decidi fazer com esse vídeo? Eu vou contar um pouquinho para vocês como que foi, como que surgiu a ideia de fazer o canal, o porquê que eu resolvi fazer o canal, porque muitas meninas perguntam, né, e porquê que eu resolvi fazer esse canal. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês, assim, como que eu faço, porquê que eu decidi fazer, temas, enfim, um pouquinho dessa experiência. Então, vamos lá, gente. Por incrível que pareça, eu não sabia, até pouco tempo atrás, que existiam meninas que filmavam essas coisas e colocavam no YouTube, tipo, dicas de maquiagem, cosméticos, que conversavam com vocês, as gurus da beleza, que o pessoal chama. Gente, eu não conhecia isso, juro, não conhecia. Acho que fazem uns cinco meses que eu comecei a ver esses vídeos, por acaso. Eu acho que eu coloquei alguma coisa de maquiagem lá no YouTube e apareceu o vídeo de uma das meninas. E eu comecei a ver e fui linkando para outra menina, para outra, para outra, para outra. E quando eu vi, eu descobri esse mundo do YouTube que eu não conhecia, de meninas que compartilham com vocês aquilo que elas gostam, o que elas usam, como que elas fazem a maquiagem e tals. Eu fiquei encantada com aquilo e fiquei viciada. Comecei a assistir direto várias meninas, sem parar. Me inscrevi no canal dessas meninas. E sempre que tinha atualização, eu corria para ver. Então, assim, comecei a adorar esse mundo, mas foi uma coisa de cinco meses para cá. E aí, eu comecei a assistir e falei, por que não ter o meu canal? Só que, o que acontece, gente? Muitas meninas têm essa vontade de ter o canal delas e tals. Mas duas coisas que eu acho que acontecem muito, que não fazem a coisa dar certo, é, primeiro. Você vai, você coloca o seu primeiro vídeo que, gente, você está começando, a qualidade vai ser péssima. O meu primeiro vídeo eu filmei na webcam, tipo, bizarro, entendeu? E aquilo te desanima. Nos primeiros dias eu não tinha ninguém inscrito no meu canal. Mas eu falei, eu vou fazer porque eu gosto, porque eu quero. Eu vou meter a cara na câmera e vou fazer. Então, assim, você começa a publicar os seus primeiros vídeos, você vê, assim, que praticamente ninguém está vendo, que ninguém se inscreveu no seu canal. Tem que ter muita coragem para fazer, gente. Por que não é fácil? Exige uma dedicação constante. Por isso que eu falo, assim, não adianta você... Eu estou no comecinho, hein? Eu estou, gente, imagina, mil inscritos, é nada. Tem meninas que têm 200, 500, é nada. Mas para mim já é muito. Para mim faz sentido. Então, eu estou muito feliz com o que eu já conquistei. Com certeza eu quero conquistar muito mais. Mas, assim, eu via muitos canais das meninas, só que me incomodava um pouquinho, porque eu via muita coisa só de maquiagem, 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 maquiagem. Eu dou dicas de produtos, eu amo maquiagem. Mas o que eu queria era fazer um canal que não fosse só focado na maquiagem. Eu queria um canal de variedades, que eu pudesse fazer várias coisas em um lugar só. Então, por exemplo, eu amo maquiagem, sim. Eu amo cosméticos, sim. Mas eu também amo filmes. Quem me conhece sabe que eu sou uma cinéfila compulsiva. Eu amo ler, sou apaixonada por ler. Amo séries. Amo conversar. Eu sou psicóloga, eu me formei agora. Então, assim, eu adoro conversar e debater assuntos com vocês. Até por isso que eu criei o Papo da Semana, que toda semana eu posto aqui no canal um vídeo sobre algum assunto e eu debato com vocês algum tema. Então, assim, é um canal de variedade. Então, essa que é a diferença do meu canal. Eu acho que isso que é importante. Você não fazer igual o que as meninas estão fazendo. Ah, elas só fazem disso, elas só fazem daquilo. Não, você fazer daquilo que você gosta, mas com uma certa variedade. Pra não ficar chato, pra não ficar sempre o assunto maquiagem. Pra não ficar sempre o assunto faça você mesmo. Ou sempre um determinado assunto. Então, assim, meninas. Eu tive essa vontade de fazer o canal. Foi uma vontade que eu demorei, acho que um mês pra colocar em prática. Eu fui logo colocando, eu não demorei. Eu não fiquei pensando muito e fui logo fazendo os vídeos. Porque eu falei, se eu ficar pensando muito, eu não vou fazer. Ou eu vou ficar, ah, depois eu faço. Ah, não, não vai dar certo. Ah, não sei o quê. Então, eu falei, não, vou meter a cara e vou fazer. E fiz. Fiz os primeiros vídeos. Tava mais insegura pra falar. É normal, é natural. É estranho você estar diante de uma câmera falando. Mas, gente, as coisas vão evoluindo. A gente vai ficando melhor. A gente vai aprendendo a filmar melhor. Eu agora troquei de câmera. Tô com uma câmera nova. Tô com tripé. Então, assim, tô com um equipamento mais legal, mais bacana pra filmar pra vocês. Que faz toda a diferença. Eu me apaixonei por esse mundo. Eu sou uma viciada em internet. Eu sou uma viciada no mundo virtual. Quem me conhece sabe que eu tô sempre online. Então, assim, eu falei, por que não juntar uma coisa que eu gosto? Que é essa coisa virtual e tal. Que eu tô sempre conectada. Com assuntos que me interessam. E compartilhar um pouquinho disso tudo com vocês. Então, foi o que eu fiz. Eu decidi fazer um canal focado para meninas. Meu canal é específico para meninos. Embora eu sei que tenha muitos meninos que assistam e eu fico muito feliz. Então, continuem vendo meninos. Mas é um canal mais específico pra mulherada. Mas é um canal de variedade, gente. É isso que eu acho bacana. E é esse o meu diferencial. Eu tenho essa sessão que é o papo da semana de conversa sobre diversos assuntos. Sobre autoestima, relacionamentos. O que for. Que eu acho que dá pra ajudar muitas meninas. Que tem dúvidas. Que estão passando por alguns problemas. Então, tem isso. Tem as dicas, assim, de maquiagem. De produtos. Os vídeos de comprinhas. De faça você mesmo. De tutoriais de maquiagem. Tem tudo isso. Tem também os vídeos. Que eu dou dicas de filmes. Que eu dou dicas de livros. Então, a parte da cultura que eu gosto bastante. Eu compartilho com vocês. Tem os vídeos de tags. Que eu respondo as tags que vocês adoram. Então, assim. É um canal de variedades. Eu acho que aqui, vocês vão encontrar de tudo um pouco. E isso que é legal. E é isso que faz a diferença. E aí, as coisas foram surgindo. Assim. Eu fiz o canal. Depois, eu fiz o blog. Que tá sendo uma experiência maravilhosa, gente. Eu tô amando fazer isso pra vocês. Dá trabalho pra caramba. Quem faz esse tipo de coisa, sabe. É feito com muito amor. Com muito carinho. Então, a recompensa disso. De ver mil pessoas inscritas no meu canal. Sabe. Em tão pouquinho tempo. Tem nem dois meses que eu criei esse canal. Então, assim. Essa recompensa não tem preço, sabe. Eu sabia que com o papo da semana. Eu posso ajudar muitas meninas. Eu posso fazer. Muitas falaram pra mim. Nossa, Adri, minha autoestima. Você ajudou. Aquele vídeo da autoestima. Poxa, sabe. Você tem razão. Eu tenho que ter autoestima mais relevada. Outras falaram do vídeo de relacionamentos amorosos. Que a gente tem que se amar primeiro. Em vez de amar os outros. E tals. Por isso até que meu blog chama Conquiste Você Mesma. Porque quando eu pensei. Poxa, que tema que eu vou fazer, né. Que nome que eu vou dar pro meu blog. Eu pensei em alguma coisa que fosse pra conquistar nós mesmos. Que é o que eu sempre falo. Que é importante amar a gente mesmo. A gente se amar. A gente se gostar e curtir a nossa própria companhia. Então, acho que o Conquiste Você Mesma foi perfeito. Porque tudo que eu mostro aqui. São coisas pra conquistar a gente mesmo. Então, gente. Esse vídeo é pra contar pra vocês um pouquinho. Do porquê que eu iniciei nisso. E porquê que eu comecei esse canal. Que eu tô amando fazer. Eu sempre acho uma coisa muito importante. É você ter o comprometimento. Então, a partir do momento que eu resolvi criar esse canal. Eu falei. Eu vou me comprometer com esse canal. Como assim? Eu posto vídeo pelo menos de 3 em 3 dias. No mínimo. Às vezes de 2 em 2 dias. Mas no mínimo de 3 em 3 dias. Por quê? Porque o YouTube. Ele é um canal. Ele exige uma demanda. E ele exige que você poste bastante. Porque se não. Por exemplo. Vou dar um exemplo. Eu tava lá procurando um negócio de maquiagem. Vi o vídeo de uma menina. Que eu adorei. Falei. Putz. Que legal. Vou me inscrever no canal dela. Entrei no canal da menina. E fazia um mês que ela não postava vídeos. Falei. Peraí. Um mês? Um mês? Tipo. Meu. Vou me inscrever no canal de uma menina que posta vídeos uma vez por mês? Não. Vou ficar esperando um mês pra menina postar? Não. Não me inscrevi. Se você quer fazer o canal. Você tem que investir no canal. E saber que você tem leitores. Que você tem pessoas. Que vão ler o seu blog. E que vão acompanhar seus vídeos constantemente. E que você precisa estar ali pra eles. Então. É um comprometimento que eu tenho. De gravar vídeos. De publicar vídeos a cada 3 dias. No mínimo. Então. Assim. Acho que o comprometimento é fundamental. O que eu quero falar pra vocês. É que eu tô muito feliz, gente. Por já ter mil inscritos no meu canal. Tantas visualizações. Tantos amigos que vieram assistir meu canal. E tantos amigos novos que eu fiz através do canal. Então. Tô muito, muito feliz, gente. Esse é um vídeo de agradecimento. Por tudo. Por vocês estarem gostando dos meus vídeos. E estarem assistindo. Então. Meu. Super obrigada. Super, super, super obrigada. O que eu posso falar pra vocês é pra vocês continuarem assistindo. Continuarem se inscrevendo no canal. E acompanhando. Porque vão vir muitas coisas legais por aí. Eu já tô preparando coisas novas. E séries novas. Enfim. Eu tô preparando muitas coisas legais. Então. Esse canal é pra vocês, gente. Super obrigada. De coração. Por tudo. Por tudo. Continuem assistindo. Continuem acompanhando. Eu acho que vocês vão gostar das novidades. Que eu tô muito grata por vocês estarem gostando. E estarem assistindo. Então continuem. Porque eu acho que vocês vão gostar das novidades. Que vão vir por aí. Tá bom? Muito obrigada. Mil beijos rosas pra vocês. Até daqui a pouco.